E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal, eu sou o Isaac trazendo aqui hoje mais um videozinho de Elden Ring, galera, é isso mesmo, onde eu estou? Eu estou bem aqui na fogueirinha do entrolamento da estrada de autos, o que eu vou estar fazendo? Realizar aqui uma caverna que se encontra exatamente, aproximadamente, bem aqui. Show demais? Então, aqueles que já gostaram do conteúdo e ainda não foram inscritos, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para estar recebendo aí todos os vídeos, não perder nenhum, aqueles que puderem fortalecer já deixando um like e um gostei na barra de comentários públicos bem aqui abaixo, estar salvando esse videozinho aqui em seus favoritos e compartilhando aí em suas redes sociais. Realmente eu agradeço demais. O canal é muito novo, então toda ajuda e apoio é super muito bem-vindo. Ok? Chegar na porta da entrada da caverna, eu vou apresentar o personagem e mostrar tudo o que ele está usando. Ok. Gruta do Perfumista. Belo nome. O que o personagem está utilizando aqui, tá pessoal? Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. A espada de escama de Ritchin, de Magma, mais 4. Está utilizando aqui o selo da Horda de Aura, mais 6, para poder estar utilizando algumas piromancias e um milagrezinho de cura. Está utilizando aqui o escudo de um olho, mais 2. Está utilizando aqui todo o traje de Oswal. Beleza, pessoal? Talismã. Benção da Térvore, mais 2, que aumenta o PV, vigor e a carga máxima de equipamentos do personagem. Colar manchado do mais 1, que aumenta muito a robustez, imunidade e o foco do personagem. Arsenal de Grande Jarro, que aumenta vastamente a carga máxima de equipamentos do personagem. Talismã do Escudo Grande com Brasão de Dragão, que aumenta imensamente a negação de dano físico do personagem. Ao entrar aqui, tinha uma flor extremamente venenosa, composta de puro veneno. Então, já coloquei ali um bolozinho neutralizante para prevenir dano contra veneno. Show demais, nada mais e nada menos que isso. Partiu. Deixa eu ver se eu estou com o meu lampião. Não estou. Procuro sempre estar ativando, logo desde já, no início de uma caverna. Afinal de contas, se tem, é para se usar. Desnecessariamente está peregrinando e pelejando rumo por toda uma escuridão à frente. Desnecessário. Então, se tem, eu também recomendo, viu gente? E aí, meu? Está ativando aqui a Marica para poder possibilitar cooperativos. Bom, eu vejo uma área lá embaixo. Ok. Vários perfumistas, mas também tem uma areazinha aqui. Eu vou estar derrotando esse inimigo aqui, porque receio eu de passar por ali e ele me atacar daqui de cima. Então, aqueles inimigos que eu tiver como estar derrotando eles de uma forma furtiva, eu vou estar fazendo. Ok, eu vejo um caminho aqui na frente, mas também dá para voltar. Eu vou estar explorando o que tem aqui. Ah, beleza, mano. Beleza. O que eu vou estar fazendo aqui desde já? É piromancia. Não tem jeito. Dá para dar um ataque furtivo? Então eu vou dar. Eu levei-lhe um ataque furtivo aqui, ó. Eu que estou sendo atacado. Sou eu que estou sendo atacado. Não me dei conta de um inimigo que estava bem próximo a mim. Que é uma grande pena. Se eu quiser sobreviver, eu vou precisar atacar aqui, mesmo que seja um combate eterno, eu vou estar fazendo. Afinal de contas, é desnecessário eu estar sofrendo dano, já que eu posso também estar evitando. Beleza, a plantinha. Enfraqueceu. Ataque no pulo. E inimigo difícil derrotar. O que ela vai me deixar aqui, meu? Se é que vai me deixar alguma coisa, né? Sem essa. Pode, Miranda. Gente, tem mais área atrás. Eu vou ver o que tem aqui embaixo. E procurar retornar para estar vendo o que tem atrás. Poxa, tem um itemzinho significativo ali na frente. Folha de artéria. Caramba, meu ar. É grande. Impressionante. Ok. Uma possível batalha com o chefe ali na frente. pó de Miranda. Pedra de aquecimento. Runa dourada, cinco. E mais cinco runinhas douradas. Gente, eu vou estar retornando aqui para poder explorar o que tem naquela área mais atrás. Até para poder entregar o pacote do conteúdo por completo, correto? Bom, eu espero que pulando para lá tenha algum caminho. Deixa eu conferir. Não, não tem caminho algum. Deixa eu estar retornando, então. Meu, e aquelas áreas ali embaixo? Será que eu vou estar tendo acesso a elas ao retornar? Será? Porque se for... Porque se fosse tratar de sorte de eu ter encontrado... Opa! Olha isso! Dois baús aqui? Frasco de perfume. Fragmento de jarro vivo. Beleza, meu. Belos dropzinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo estar retornando para aquela área um pouco mais acima. E aí, meu? E essa área aqui? Ah, tá. Ok, ok. Já me encontrei. Basicamente, eu retornei para o início de uma área que eu ignorei para poder continuar a explorar. Eu vou estar atraindo aqui um a um. Ok. Ô, meu. Apareça, milagre de cura. Puxa, caramba. Eu não tenho mana para usar. Palhaçada. Ô, não. Esse game é um barato. Ok. Perfeito. Agora, somente eu e tô. Deixa eu ver se esse canhão aqui ele vai dar bom lá na frente contra essa planta, meu. Rapaz. Tira um bom dano. Beleza, meu. Fragmento de Jarro Vivo. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do videozinho. Espero que música, som e efeito da minha narração esteja agradável até aqui. Ok. Eu realmente agradeço demais e peço a força de quem puder colaborar. Já deixando um like no vídeo. Tá compartilhando em suas redes sociais e também tá salvando aí em seus favoritos. Isso ajuda demais aqui para o crescimento do canal. Ok, mano. Essa área aqui acredito que foi explorada. Então, eu vou continuar. Ué, então não fez sentido algum apenas vir aqui para poder estar lutando com essa flor? Beleza, meu. Ok. E agora? Como é que eu retorno? É tudo tão escuro, não? E para cá tem caminho? Perfeito. Confesso a vocês que eu fico um pouco desorientado quando é muito escuro. mas já que o peso da tochinha não favorece quer dizer, o peso do personagem a capacidade de peso do personagem não favorece eu estar portando uma tochinha para estar clareando o meu caminho eu não vou estar fazendo isso. Poxa, meu. E aí? Poxa, eu estou curioso para saber o que tem logo ali na frente. Agora, será que após a batalha com o chefe eu vou ter acesso? não sei porém faria todo sentido se isso realmente acontecesse. Pessoal me desejem sorte deixa eu estar aqui já posicionando ali Envival o cavaleiro banido e partiu. não vai invocar Envival pelo amor de Deus passou uma falha de percurso aqui falha de percurso caramba ok uma lentidão para invocar o Envival ao menos eu sei que a partida aqui é dono de fogo luta do perfumista e também respeita minha localização indireta e reta batalha com o chefe caramba pessoal que inimigo difícil de caminhar tomara que aquela planta não despediva de novo não os perfumistas já concordam de respaldarem de novo mas aquelas plantas pelo amor de Deus e aí jogo e aí jogo tô perdido pelo amor de Deus não faça isso comigo a flã saiu de um realce de cor ali misturou com a entrada dessa outra passagem aqui perfeito já me encontrei agora é direto e reto batalha com o chefe me deseja um sorte e é nóis evoque muito obrigado vou tá procurando derrotar aqui essa não ataque no pulo ah é assim é morre diabo fogo no fogo ai 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 mais uma corinha beleza beleza tô perdendo é sangue finalizar logo esse camarada ok queima rosa inimigo complicado derrotado belo drop grande cutelo de assassino de agouros poxa é aquela arma que aquele npc né aquele um dos bosses ali estava utilizando pô meu legal eu ainda não tinha essa arma bom o que que eu vou tá fazendo de praxe como sempre faço em todas as arenas após a batalha com o chefe aqui no jogo vou tá dando aquela pequena exploração pra tá vendo aqui algum possível drop de baú alguma passagem secreta vá saber lá pô aqui ou vim de lá e aqui tem alguma coisa perfeito deixa eu tá então retornando pra entrada dessa caverna aqui gruta do perfumista acredito eu que aquela passagem que a gente viu logo naquele tronco de árvore né caído na diagonal no chão a gente vai ter acesso àquela passagem àquela vista daquela outra área numa outra área de uma outra graça aqui no jogo ok isso também já aconteceu em outras caverninhas aqui tudo bem pessoal gratidão gente muito obrigado mesmo aí a todos que apoiam os vídeos aqui do canal se gostou do conteúdo ainda não foi inscrito se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para estar recebendo aí todos os vídeos e não perder nenhum gratidão àqueles que puderem fortalecer deixando já um like tá salvando esse vídeo aqui em seus favoritos e compartilhando aí em todas as suas redes sociais gente ó um beijo no peito do coração fiquem com Deus falou tchau hey tchau tchau